Olha aqui, pessoas de esquerda aqui, no Brasil, estão falando a coisa certa. Puxa vida, que bom, hein? Que bom, que bom. Fico feliz. Ó, tem gente falando a coisa certa, mas tem gente falando zerda também, né? O que foi que disse Randolfe Rodrigues, recém-filiado ao PT, a gente vai para as aspas, tá? Sim. Líder do Senado, líder do governo no Senado. O que foi que ele disse para as aspas sobre a eleição na Venezuela? Abre aspas, Reinaldo. Uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados é uma eleição sem idoneidade. Para Randolfe, o atual regime é autoritário e tanto o Maduro quanto a oposição carecem de legitimidade. Eu falei que ele era líder do governo no Senado, mas está errado. Ele é líder do governo no Congresso, tá? Não é líder do governo no Senado, é no Congresso. Líder do governo nas duas casas. Reginaldo Lopes, um dos vice-líderes do PT na Câmara, que costuma dizer coisas corretas, eu gosto dele, né? Ele disse o quê num tweet? Vamos para as aspas aí, Larissa. Ele disse o seguinte, um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador. Ah, muito bem. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também foi bastante incisivo. Arthur Covary. Vamos lá, foi o que ele disse. O resultado das eleições venezuelanas não merece reconhecimento da comunidade internacional, enquanto as exigências mínimas de transparência não forem satisfatoriamente atendidas. E o Paulo Paim, um petista histórico, também se manifestou, né? O senador Paulo Paim. Vamos para as aspas, vamos lá. Disse, a situação na Venezuela é gravíssima e lamentável. Espero pôr dias melhores para o seu povo e para o país como um todo. Sem transparência no processo eleitoral, liberdade política e de expressão, e respeito aos direitos humanos, não há democracia. E eu fico satisfeito que essas pessoas, que têm um pensamento inequivocamente progressista, algumas delas, petistas mais recentes, é o caso... Se bem que o Randolph começou no PT, né? Depois foi o pessoal, mas o começo da militância no PT. Mas são pessoas de credenciais inequivocamente progressistas. E acho que mais arejadas e percebem, inclusive, o potencial de desgaste interno que há nesse negócio.